Minha amiga, cheguei aqui no final da carreira de número 21, ok? Fiz as últimas cinco correntinhas que estão presas na minha agulha e aí eu vou fazer os meus pontos altos fechados juntos, né? Só que se você lembrar, aqui no início a gente já tem dois pontos quando a gente iniciou a carreira. Então como é que a gente vai fechar aqui? Eu laço o meu fio, insiro aqui em cima do primeiro ponto alto, puxo o fio lá atrás, ok? Não finalizo o ponto, laço de novo, venho para o segundo ponto, insiro a agulha, puxo o fio lá por trás. Ok? Laço por último, aí eu venho no topo da segunda correntinha aqui que eu iniciei o trabalho, puxo o fio e faço, e passo, na verdade, por dentro de todos os outros fios que estão aqui na agulha. Agora eu venho passando por dentro de todos os laços da agulha, sobrou aqui o último, eu finalizo aqui. Pronto. Fechei aqui os pontos fechados juntos, né? Todos os quatro pontos fechados juntos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai subir seis correntinhas. A gente vai subir seis correntinhas, iniciando a carreira de número 22. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, né? Soltou aqui da agulha, mas não desmanchou o ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa carreira, ela é toda composta de cinco pontos altos duplos fechados juntos e com correntinhas entre elas. Então, como é que a gente vai fazer? Quando a gente fechou aqui o ponto, a gente subiu seis correntinhas, Laço o fio duas vezes, né? Ponto alto duplo. Venho no primeiro ponto alto E trabalho meu ponto alto duplo, mas sem finalizar. Então, eu puxei o fio, solto dois laços da agulha, puxo o fio, solto dois. Mantenho o ponto incompleto. Laço duas vezes. E a gente vai fazer isso cinco vezes. Ok? Então, ó. Solto dois fios, solto dois. Não finalizo. Laço duas vezes. Essa é a terceira vez. Três pontos na agulha e quatro laços. Note que eu estou fazendo um ponto alto duplo em cima de cada ponto alto da base. Ó. Foram quatro. Lacei duas vezes. Três. 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 Cinco pontos. Cinco pontos altos duplos incompletos na agulha e seis laços. Tá vendo? Agora, o que eu faço? Eu puxo o fio e fecho todo mundo junto. tá vendo agora são cinco correntinhas 1 2 3 4 5 correntinhas agora o que a gente vai fazer novamente cinco pontos altos duplos incompletos nesses outros cinco pontos que ficaram aqui da base ó 1 2 3 4 5 entendeu ó solto dois fios solto dois fios solto dois fios ponto alto duplo hein gente tá vendo que eu dou duas voltas na agulha ok ó novamente aqui tá vendo cinco pontos o laço fio agora e fecha todo mundo junto ó e agora de novo Cinco correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Novamente, eu vou fazer cinco pontos. Só que dessa vez, eu vou fazer dentro desse arco aqui. Tá vendo? Na carreira anterior. Deixa eu ajustar aqui o fio na minha mão. Então, laço o fio duas vezes. Venho dentro aqui desse arco. E vou fazer os cinco pontos altos. Incompletos. Três, né? Três, né? Quatro. Cinco. Cinco. Cinco pontos na agulha. Tá vendo? Agora focou, né? Pronto. Então, agora eu tô com cinco pontos na agulha. Puxo o fio por todo mundo. E vou fazer mais cinco correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Agora, a gente vai fazer dois blocos desse, de cinco pontos altos duplos incompletos, aqui dentro. Incompletos, não, perdão. É fechado juntos. Dentro desse arco maior, eu vou fazer dois bloquinhos desse, ok? Eu vou fazer o primeiro e já volto. Aqui, tá vendo? Fiz o meu primeiro bloquinho de cinco pontos altos duplos fechados juntos. Agora, cinco correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Venho dentro do mesmo arco aqui, ó. E faço. Cinco pontos altos. Duplos. Fechados juntos. Dois. 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 5, fecho todo mundo junto, 5 correntinhas, 5, inicio agora dentro desse arco aqui, meus 5 pontos altos duplos fechados juntos, dentro desse arco, que eu agora estou fazendo o seguinte, eu estou espelhando o que eu fiz no outro lado, perdão, tem que dar duas laçadas na agulha, ponto alto duplo, duas voltas na agulha, aí eu venho dentro desse arco aqui, 1, 2, 3, 4, 2 voltas na agulha, 6 fios na agulha, tá vendo, 5 pontos altos incompletos, fecho todo mundo junto, 5 correntinhas, 3, 4, 5 correntinhas, e depois tem que ajeitar aqui né, botar um bloquinho para cada lado, que eu organizo depois, 2, e depois, 1, e depois, e depois, 2, e depois, note, que a gente subiu depois das 6 correntinhas, a gente fez 5 pontos altos aqui duplos em cima dos primeiros 5 pontos altos, depois a gente fez 5 pontos altos em cima dos segundos né ponto alto duplo, aí a gente trabalhou no primeiro arco, Trabalhamos dois blocos no segundo arco Aí aqui a gente volta Descendo o inverso que a gente fez desse lado A gente vai trabalhar agora desse Esse bloquinho é o espelho desse Aí agora eu vou trabalhar mais dois blocos Em cima desses dez pontos altos aqui Ok? Vou botar aqui na minha agulha Vou mostrar pra você Ponto alto duplo Duas voltas na agulha Aí eu venho no primeiro ponto alto E começo a trabalhar Dois, né? Tem um mosquito chato aqui em mim Três Eu vou finalizar aqui rapidinho e já volto Então eu fiz aqui, ó Primeiro bloquinho com cinco pontos altos duplos Cinco correntinhas Novamente Eu venho pro último Ponto alto duplo Se tiver qualquer dúvida Entre em contato comigo Respondo todos os comentários Um por um E aí eu te ajudo no que for necessário E o que for possível, né? Cinco pontos Cinco pontos Finalizei Finalizei Lembrando que aqui no Chegamos no final, né? Lembra que a gente começou Aqui com seis correntinhas Todos esses outros arcos aqui São de cinco correntinhas Mas aqui no início E agora no final Vão ser seis correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Depois da sexta correntinha Eu venho aqui Em cima desse ponto Tá vendo? Que a gente fechou todos os pontos juntos, né? Vai ter um arco aqui Eu venho aqui e faço um ponto baixo E aí É só começar tudo de novo Essa carreira Eu não vou fazer a segunda parte Agora completa Porque ela é muito repetitiva Você pode notar Até que a primeira parte Eu pulei algumas vezes Porque Não tem assim o que errar É sempre Os cinco pontos altos Fechados juntos Pontos altos duplos, né? E Cinco correntinhas entre eles A única diferença É que lá no meio Vou mostrar pra você agora Né? Eu vou ter Dois Bloquinhos De cinco pontos altos duplos Deixa eu só fechar esse Que eu já mostro pra vocês E a gente finaliza a aula Cinco pontos Cinco pontos Tá vendo? Cinco correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco correntinhas Aí agora eu vou trabalhar Mais um bloco Em cima desses cinco pontos altos Um bloco dentro desse arco E aqui nesse arco maior Aqui ó Onde eu vou Apontar a agulha agora Aqui dentro Eu vou fazer dois pontos Dois blocos de cinco pontos altos Depois eu volto Trabalhando aqui Ok? Seis correntinhas Um ponto baixo Esse é o padrão, né? Pra gente fazer aí Eu vou pausar o vídeo agora Vou finalizar minha carreira Você faz a sua Lembrando que qualquer dúvida Entre em contato comigo Um grande abraço Obrigado pelo carinho Fique com Deus